Esconda o pranto num sorriso Chegou a hora vou dizer-te adeus A ilusão e a esperança Ao seu amor que não me pertenceu Vou pela rua desta vida E já nem sei pra onde vou Pra onde vou Talvez na curva do destino Alguém me dê o que você negou E no silêncio do passado Você verá que o meu amor Seria o mundo do seu mundo Por que você não meditou Esconda o pranto num sorriso Chegou a hora vou dizer-te adeus A ilusão e a esperança Ao seu amor que não me pertenceu Vou pela rua desta vida E já nem sei pra onde vou Pra onde vou Talvez na curva do destino E já nem sei pra onde vou E já nem sei pra onde vou Amor 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 Amor